Um carro de passeio que tinha sido furtado foi recuperado por uma equipe da Polícia Militar em Governador Valadares, olha só. O automóvel foi encontrado abandonado dentro de um lote, em uma rua no bairro Santa Helena. Ó, deixa eu chamar a Vivian Dias aqui. Ah, o importante é dizer que o carro foi recuperado, né Vivian? Boa tarde pra você. Verdade, viu Nico? Boa tarde pra você a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. E um detalhe que chama a atenção nesta ocorrência, Nico, é que o dono do veículo não fazia ideia que o carro havia sido furtado, viu? Calma que eu vou te contar essa história. De acordo com o boletim de ocorrência, durante um patrulhamento de rotina, os policiais viram o veículo abandonado em um lote vago. Então eles pararam e foram averiguar, consultaram o sistema e não tinha nenhuma queixa ou de furto ou de roubo. Mas os policiais não se contentaram, procuraram saber quem era o dono do veículo. Depois que eles identificaram, foram até o bairro Maria Eugênia, onde o dono do veículo mora. Pois bem, bateu na porta deste homem e informou que o carro dele estava no outro bairro, abandonado, em um lote vago. O aí que veio à surpresa dos policiais e também deste homem que falou que não fazia ideia que o carro dele havia sido furtado e que ele chegou por volta de três horas da madrugada em casa com a esposa e que nem percebeu. O sargento na polícia militar, Anderson Rodrigues, falou sobre essa ocorrência e nós vamos ouvir agora, Nico. Em um terreno baldinho, nós avistamos um veículo próximo a um barranco, um carro cheio de mato. Fomos chegando perto do local, verificou que o carro estava todo aberto e do interior dele estava todo mexido. Consultamos a placa e vimos que constatamos que o proprietário morava próximo ao local, no bairro Maria Eugênia. Deslocamos até a casa do proprietário e conversamos com o mesmo. Ele falou que havia chegado da rua com a esposa às três horas da manhã e só ficou sabendo que o carro dele havia sido furtado pela equipe de Jepa do Carapina. Pois é, graças ao trabalho da polícia, esse homem conseguiu ter o carro dele de volta, viu? Notícia boa, né, Nico? Com certeza ele ficou muito feliz com isso. Volto com você no estúdio. É, um veículo recuperado, né, Vivian? Gera alegria que ninguém quer ter um prejuízo desse, né? É. Obrigado, Vivian Dias. Daqui a pouquinho, você está de volta com a gente aqui no BG. Vivian Dias.